Longe de tudo, no extremo oriental do Himalaia, encontra-se um mundo de magia e mistério. A terra em si é sagrada. Durante séculos, espíritos e demônios dominaram os traiçoeiros picos. Os vales impenetráveis. Assustadores e poderosos, eles controlaram o vento, a chuva, a floresta e a montanha. Quando o budismo chegou no século VII, ele mudou para sempre o pequeno reino de Butão. A terra do dragão trovejante. Até meados da década de 60, poucos ocidentais haviam visitado o mundo. E aqueles que o fizeram descreveram esta remota terra como um Shangri-La da mitologia. Para muitos é uma imagem que perdura até hoje. 95% de cerca de 1.2 milhões de butaneses vivem em áreas rurais, separados por montanhas íngremes quase intransponíveis. Com o tamanho aproximado da Suíça, o butão está fincado entre as duas nações mais populosas do mundo, a China e a Índia. Mesmo atualmente, o butão continua quase intocado pela modernidade. A primeira estrada pavimentada do país só foi terminada em 1962. E as casas ainda são construídas com o auxílio de parentes e amigos. Desde a construção de pisos e paredes de barro, até o ato de aplanhar uma tábua cortada à mão, as pessoas desenvolveram uma filosofia comunitária para enfrentar as necessidades da vida diária. A troca de produtos ainda é comum. E o estilo ocidental de comércio é quase impossível de ser visto fora da capital, a cidade de Timpu. Por alguns padrões, Timpu é pouco mais que uma aldeia, com menos de 25 mil habitantes, e sem sinais de tráfego. Apesar do terreno acidentado e população escassa, o reino do butão é unido pela fé. Aqui o budismo é mais do que uma religião, é um estilo de vida. Muitos acreditam que o budismo chegou ao butão no século sétimo, trazido por um rei tibetano. Mas a força do budismo de hoje tem sua base num único evento ocorrido quase 100 anos depois. De acordo com a lenda, Guru Rinpoche, uma reencarnação de Buda, veio da Índia ao butão no lombo de um tigre voador. Sua jornada levou-o a uma caverna de montanha milhares de metros acima do vale, onde ele meditou por três meses. Um dos locais mais venerados no mundo budista, a caverna agora é cercada pelo mosteiro Ninho do Tigre. As origens do budismo datam de aproximadamente 600 antes de Cristo. 1200 anos depois, quando o Guru Rinpoche saiu do Ninho do Tigre, ele apresentou ao butão uma seita conhecida como Budismo Tântrico. Considerada menos ortodoxa, ela combina o budismo tradicional com folclore e magia. Espíritos antigos ainda são celebrados, ou mesmo adorados. E as poderosas forças do bem e do mal permanecem em contínua batalha. Quando faziam a consagração de um mosteiro tibetano no final do século XII, os seguidores do segundo Buda, o Guru Rinpoche, ouviram trovões das montanhas. Era Druk, a voz do dragão. O mosteiro ficou conhecido como Druk, e a escola religiosa que surgiu depois foi chamada de Drukpa. No século XVII, os Drukpas unificaram os povos deste pequeno reino. Eles o chamaram de Druk-Iu. Hoje, ele é conhecido como o Butão. Entre os grandes legados dos Drukpas, encontra-se o formidável mosteiro Druk-Iu. Construído à sombra do sagrado monte de Omohari, em 1647, Druk-Iu protegeu o Butão contra invasões por quase 300 anos. Um incêndio causado por um pequeno lampião, o destruiu em 1951. Hoje, Druk-Iu está em ruínas, mas mosteiros similares ainda dominam a paisagem. Chamados de Dzongs, as estruturas em forma de fortaleza são os centros de governos locais e da religião. Os Dzongs são envoltos pelo mistério. Como o acesso público é limitado e câmeras não são permitidas em seu interior, talvez o mundo jamais conheça os antigos tesouros que se encontram em seu interior. Em todo o Butão, o Budismo é celebrado em vários Dzongs durante os festivais mensais, chamados Tshishos. Ruidosos e coloridos, os Tshishos atraem milhares de pessoas de regiões vizinhas. Estas apreciam as danças sagradas e usufruem da comida e entretenimento. Palhaços mascarados aparecem nos festivais, transformando dramas mais sérios em comédias. Acredita-se que seus poderes místicos protejam contra o mal e a destruição. Fazendo sátira das classes altas, eles lembram a todos que os demônios podem assumir muitas formas. Mas no âmago de cada Tshisho está a crença em Guru Rinpoche e a busca pelo iluminismo espiritual. A jornada a caminho do estado de graça da consciência que se chama Nirvana. Os Budistas acreditam no ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, chamado reencarnação. Para romper o ciclo, devemos buscar a iluminação. Muitos butaneses acreditam que o esforço é tão importante quanto o alcance do objetivo. Todos os aspectos da vida diária são significativos. Mas a meditação, quase sempre caracterizada por rituais, aprimora a busca. Entre os rituais diários mais comuns, encontra-se a roda de oração. Nos templos sagrados, grandes cilindros são continuamente girados como um ato individual de fé. Durante a meditação, eles são mantidos em movimento. Alguns acreditam que, ao girar a roda, enviam apelos ao Buda em nome daqueles que estão doentes, falecidos ou que sofrem infortúnios. Similar à oração, a mantra é uma série de sílabas sagradas que os budistas devotos decantam para enfocar a meditação. Como as mantras podem ser repetidas em múltiplos de cem, muitas pessoas usam contas como terços de oração para saber o número de mantras que estão recitando. Embora quase não haja uma história escrita do Budão, a Biblioteca Nacional em Timpu vem preservando séculos de escrituras envoltas em seda. Inscritos com tinta de pó de ouro, esses antigos textos cobrem muitas centenas de anos. A prática do Budismo Tântrico é rigorosa, especialmente para os monges. Rituais e meditações podem durar vários dias a cada vez, em busca de poder da mente sobre o corpo, o caminho na direção do nirvana. Como parte da vida espiritual no Budão, os monges cumprem rituais diários ou sazonais dentro e à volta do mosteiro. Sua vida é de devoção, humildade e abstinência. Chamados Guilong, os monges são facilmente reconhecíveis por seus trajes vermelhos simples e cabeças raspadas. Os monges realizam cerimônias para cidadãos comuns, celebrando eventos como nascimento, casamento e falecimentos. A passagem para o além. Durante séculos, pelo menos uma pessoa em quase todas as famílias butanesas, devotou sua vida ao Budismo, tornando-se monge ou freira. Os monges fazem o voto de casidade aos 14 anos e são consagrados aos 20, mas eles podem renunciar a seus votos a qualquer momento para constituir uma família. A vida monástica inclui anos de estudos e a memorização de orações. Até recentemente, todo o ensino do Butão ocorria em mosteiros. Hoje em dia, há algumas escolas públicas que incluem o estudo acadêmico e espiritual. A escola de pintura em Timpu é dedicada exclusivamente ao ensino da arte budista. Murais em seda, chamados chancas, são pintados à mão. Cada um é criado de forma anônima como um ato de devoção. São criadas imagens de Guru Rinpoche. Entidades antigas e diagramas cósmicos chamados mandalas. Em um mundo dirigido pela fé em Guru Rinpoche, todo conhecimento e arte são sagrados. A influência budista é quase universal. Ela afeta até mesmo a aparência da paisagem. A frente da maioria das casas, pequenos grupos de flâmulas de oração tremulam perpetuamente ao vento do Himalaya. As flâmulas de oração têm um forte poder ritual. Muitas estão estampadas com mantras. Algumas incluem o nome e a descrição de um membro da família que esteja doente ou tenha falecido. Como os giros individuais de uma roda de oração, cada tremular da flâmula envia uma oração, levada pelo vento diretamente às entidades. Após fincada, a flâmula é entregue ao curso da natureza e, eventualmente, será desfeita pelo vento e chuva. As flâmulas de oração também cercam os milhares de templos sagrados, chamados shortens, presentes em muitos lugares. Quase todos os shortens são estruturas sólidas, contendo relíquias sagradas. Acredita-se que eles ajudam a afastar os demônios maléficos que ainda assombram a terra. A origem da maior parte dos mosteiros e templos é igualmente mística. De acordo com a lenda, muitos foram construídos para prender uma diapa maliciosa, cuja maldade cobria o Himalaia. Mas foi o poder de Guru Rinpoche que verdadeiramente controlou os antigos espíritos. Os milagres que ele realizou na dominação do mal são celebrados no festival anual Chishu, no Mosteiro Paro. Com a lua cheia, no mês de abril, milhares de pessoas reúnem-se para testemunhar danças dramáticas. Lendas de entidades e demônios. Um grande balé honrando o espírito de Guru Rinpoche. A primeira luz de uma fria manhã de abril. Fazendeiros, mercadores e trabalhadores deixam suas tarefas de lado para celebrar Guru Rinpoche, o mestre tão precioso. Eles preparam-se para Chishu de muitas formas. Alguns fazem o Torma, um bolo ritual feito com massa de arroz e manteiga de yaqui. O formato e a cor costumam simbolizar um deus em particular. Um Torma é oferecido aos espíritos invocados no Chishu. Isto substitui os sacrifícios humanos e animais de tempos mais antigos. Durante os cinco dias do Chishu, músicas rituais convidam os deuses a visitarem nosso mundo. O festival começa sob os olhos de vigilantes do Grande Lama, líder espiritual do Mosteiro Paro. De acordo com a lenda, muitas danças do festival foram compostas por Guru Rinpoche e outros santos budistas mais de mil anos atrás. Cada dança conta uma história. Algumas são dramas que visam ensinar uma lição moral. Algumas são realizadas para purificar e proteger um local contra demônios maléficos. Cada drama pode levar horas para ser representado. E os dançarinos costumam entrar em transe com os ritmos metódicos da música. O Chishu pode ser uma experiência passional e quase hipnótica para os espectadores. Entre as performances mais cativantes, está a dança do julgamento dos mortos. O Místico Senhor da Morte é invocado para efetuar o julgamento. Aqueles que viveram dentro de doutrinas budistas podem passar ao paraíso, encerrando seu ciclo de reencarnação e atingindo o Nirvana. É o final do Parochit. Pouco após a meia-noite, milhares de devotos butaneses reúnem-se para testemunhar a revelação de um tesouro sagrado. Estendido, o antigo Chanka em seda é grande o bastante para cobrir totalmente o muro do mosteiro. Acredita-se que todos os espectadores serão assim liberados de seus ciclos de reencarnação. O ritual leva horas, mas deve ser completado antes que o sol apareça sobre as montanhas ao amanhecer. Gordado a mão com fio dourado, o mural exibe Guru Rinpoche em diversas manifestações. Pela primeira vez no festival, prevalece um silêncio místico. O espírito de Guru Rinpoche triunfou. O festival é encerrado sem qualquer gala e a vida continua. As pessoas retomam suas atividades diárias. Sua comunhão com amigos distantes. Sua busca pela iluminação. O espírito de Buda é encarnado a cada novo dia nas pessoas desse antigo reino das montanhas. Butão. A terra do dragão trovejante. Distribuição Didac. Versão brasileira Helicon São Paulo. Dois e poderosos, eles controlaram o vento, a chuva, a floresta e a montanha. Quando o budismo chegou no século sétimo, ele mudou para sempre o pequeno reino de Butão. A terra do dragão trovejante. Longe de tudo, no extremo oriental do Himalaia, encontra-se um mundo de magia e mistério. A terra em si é sagrada. 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 Para muitos, é uma imagem que perdura até hoje. 95% de cerca de 1.2 milhões de butaneses vivem em áreas rurais, separados por montanhas íngremes quase intransponíveis. 95% de cerca de 1.2 milhões de butaneses vivem em áreas rurais, separados por montanhas íngremes. Há visitado o Butão, e aqueles que o fizeram descreveram esta remota terra como um Shangri-La da mitologia.